Seguinte, eu sou o Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. A gente tá começando aqui mais um campeonato da Brackman, só que dessa vez não vai ser um campeonato, vai ser uma gincana. A gincana vai acontecer no Fortnite e vai ser disputa de 2 vs 2. Lembrando que todo mundo vai enfrentar todo mundo e a primeira disputa vai ser em Lhama. Ou melhor dizendo, Captura Lhama. Pra quem não conhece, Captura Lhama é um jogo de Fortnite, um minigame. O time que conseguir pegar 3 Lhama, levar pra própria base, vai ganhar. Três jogos assim, quem ganhar a melhor de três vai ganhar um ponto. Só que tem muita gente nesse campeonato, tem muita gente nessa gincana. Então na sua primeira disputa de Captura Lhama, um time vai ser eliminado. Quem tiver mais pontos no final de tudo, vai ficar. E o que tiver menos pontos, vai ser eliminado. Valendo! Ah, Paulinho, de novo. Ah, você quer ficar passando pela mesma porta que eu? Paulinho, foca na Lhama. Esquece tudo. Foca na Lhama. Não vai pegar isso aqui não, hein? Por que você não soltou nada assim? Por que você não soltou nada assim esse negócio? Olha. Paulinho, tá roubada. A Lhama nasceu mais rápido. Não, 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 filho. Só levar. Só levar. Portuguinha tá... Tá uma biba. A Lhama tomou litro aqui. A Lhama mudou, dá uma fulminha. Aqui é um negócio de carro com litro, né, meu parça. Onde tá um Paulinho, a Lhama nasceu? Ah, Paulinho tava atrás da caixa, tomando bala minha. Tava falando com a mina. Olha isso. Puxa shield, Paulinho. Puxa shield. Puxa barulho, Paulinho. Vamos beber shield mesmo. Ai, ai, vou levar em volta. Essa mochila já tá aí, Paulinho. Brilhante que você encontra lá em cima, a portuga. Paulinho, pega na Lhama. Já tô no fogo com ele ali. Nem que eles te marquem. Pega a Lhama. Boa, boa. Boa. Boa, isso mesmo, isso mesmo. Eu sei, mano, deixa eles pegarem. Melhor a gente pegar do que eles. É isso aí, Edu. Agora acabei isso. Eu peguei a Lhama. Corre, Edu, corre. Ele não pegou não, doente. Nossa. Foi, Edu, ele já passou aqui embaixo. Como assim? Errou. Nossa. Mentira que esse time não pegou. O Edu foi lá atrás. Morri. Já foi na cena, já foi na cena. Vai, Paulinho. Pegue aí. Desculpa quem foi. Já tá 1x0 pro time do Tiff. O time do Portuga, no caso. Porque o Tiff tá sendo carregado. É, porque ele tá 1x0. Vai lá, Paulinho. Pega essa Lhama, moleque. Ajuda, ajuda, ajuda. Pega essa Lhama, pega essa Lhama, moleque. Já toma, Edu. Já toma. Paulinho. Ah, ele tava ali embaixo, velho. Boa, Eduzão. Já tô voltando pra pegar a segunda já, hein. Toma. Pô, Paulinho, fica aí perto. Fica aí perto. Ai, que merda. Pega, Tiff. Tá embaixo de você, lá à direita. Sim, sim, tô ligado, tô ligado. O Paulinho, recolhedor de Lhama, tá lá só. Fazer nada. Ah, Edu, Edu, Edu. Pegue aí, peguei, Edu. Peguei, Edu. Boa, boa, boa. Peguei o Lhama. Tinha que ficar de lá no Lhama. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Pega Lhama, pega Lhama. Ai, deu. Pega Lhama, paga Lhama, paga Lhama. E aí, Paulinho, eu tirei pra você, Paulinho. Tá parando na base de olhando pra minha tela? Aê, Paulinho, o cara tá parando na base de olhando pra minha tela. Ai, meu Deus. Edu, eu tô com a base de olhando pra minha tela. Você tava nos seus olhos, eu tava confiando em você. Por isso que eu tava olhando pra você. Não passa isso de novo, então. Nunca mais passa isso, então. Toma a shield aí, Paulinho. Toma a shield. Onde é o trem? Ai, ai, pegou nas costas. Ai, a gente gosta. Olha, ainda vamos juntar mais do mundo também, velho. Paulinho, fica aí. Ixi. Meu Deus. Ixi. Ixi. Boa, boa, boa. Ó, o Edu tá ali, o Edu tá ali. Entrou, tentou. Caraca, o botão ia passar aqui. Isso, Paulinho. Ele tá fazendo spaw, ele tá fazendo spaw. Tá vendo? Nossa, o Botuguinha tá mandando spaw. Nossa, é nervoso, filho. Aí ele levantou a galera. Ixi. O Chief tá lá, o Chief. Aí ele levantou a galera. Ele tá lá. Aí eu queria matar ele uma vez no spaw, velho. Sobe, cara. Caraca, mano. Esse burro ali, filho. Ele pegou a lama? Pegou, pegou. Vou pra cima. Pegou, vou pra cima. Caraca. Eu, tu. Eu. O chão, cara, não vi. O pessoal se esconde. Ui. Ui. O chão, vamos ver. Isso, dá ativo aí, vai. Chão, mano, brilê, lê, lê. Passou? Chão, no brilê, lê, lê. Tá subindo aí, Edu. Tá subindo na hora, hein, Paulinho. Paulinho, tá lá, ele tá ali. Tá aqui, tá aqui. Eu vi, eu vi. Nossa. Ah, 12 de vocês atiram a raiva com o papo reto. Como que ele não morreu? Eu dei dois tiros nele. É que o Paulinho deu shield pra ele. Paulinho deu o quê? Deu shield. Cover me, cover me, cover me. Peguei. Pegou, pegou? Peguei. Boa, boa. Se mata, se mata, se mata. Vai, só pra cima. Boa, boa. Pelo pegou. Pô, tu meta aí. Take him back, take him back. Peguei os 82. Take him back. Ai, Deus. Ai. Vai pra perco, Paulinho. Cover dele back. Caramba, o que que tá lançando essas balas aí? Ai. Não, dá pra cumprir. Lançaram a braba, hein. Vai pra perto, Paulinho. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui na base. Na base deles. Trabalha aí, Paulinho. Você só tem que apertar e... Sei lá, sei lá. Ai. Que é outra? Que é outra, eu vou dar outra. Esses caras gostam de Nova York. Ahn? Não, ele pegou, Aliano. Pegou, pegou, pegou. Boa. 2 a 2. 2 a 2. É agora. É a hora do alborso. Momento de tensão. Silêncio no Jacinto. Conheceu a riscada. Vai passar o PBO. Ai, caramba. Tá em cima do telhado. Tá sendo alvejado o Tiff. Portugues tá lá na esquerda. Portugues tá na esquerda. Tá na esquerda. Que que? Boa, boa, boa. Paulinho, pega o PBO. PBO. Vai nascer. O Tiff agora vai tentar fazer o Cougar da Lerma pra poder esperar o Portugues voltar pro vestido. Pega a Lerma. Nossa, conseguiu um. Peraí, diga o PBO. Tira a cabeça. Tira a cabeça. Tira a cabeça. Meu Deus, o Tiff. Pobre, ó. Não dá, não dá. Não, relaxa, relaxa. Nossa. O que aconteceu, o Paulinho? Ele não deixou cair o óculos. Iiiiih. Caraca, agora ninguém. Mas ele estava no lente. Aqui, tá aqui. Caramba. Caraca, é bom. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima do telhado. Ok. Ai. Bota a cara de novo aí, palhaço. Vai, Paulinho. Puxa. Não. Que? Se a Lerma nascer agora, eu vou ficar de cara. Shield, Paulinho. Tô tentando, tô tentando. Nasceu. Vem. O Pompiguenho vai cobrir, hein? Ah, não. O Pompiguenho vai cobrir, hein? Vixe. Não era. Mano, o Tiff não pegou nele. Cê acreditou? 1x0. Cê acreditou? Pegou, Paulinho. Pegou. Só segurei. Vou tentar, tô tentando. Esse boneco tá mó devagar. Mano, tá. Como assim? Ele tá devagar. Ele tá devagar. Ele tá devagar. Foi bom, foi bom. Ficou empatado? Foi empatado? Ó, ó. Ouviu aqui, ó. Ouviu? O quê? Ele falou, vamos se esconder também. Tava atrás da árvore dele. Que sensação aqui? Oxe. Hã? Vai primeiro. Vai primeiro, vai primeiro. É que foi tão longa. Paulinho, a liama já vai nascer. Vai ter que ir pra lá, mano. Direto. Força do hábito. Deixa eu ver aqui como é que é o portuguinho. Não, chegou. Tem algum patrocinador pra gente fazer um agradecimento especial? Bracomachove.com pra você adicionar os melhores equipamentos e periféricos de voo. E também tem promoção na sua. Ai, ai. Nossa, nasce muito rápido a primeira. A primeira nasce muito rápido. Por isso que a gente vacilou na última. Nossa. O que eu vou contar lá? Olha, tem como cancelar a animação da Doze trocando de arma? O Tifão faz um negócio louco aqui, filho. Tem alguém aqui, Edu? Tem aqui, ó. É a sua morte. Tem os dois aqui, tem os dois aqui. São os dois? Tá. Vou levar pra dentro da casa. Nossa. Nossa, o Tifão tá fazendo promoção na sua. Nossa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde? Ah, já vi. Ai, caramba! Mano, ele morreu! Nossa, o Tifão tá on fire. O Tifão viu, Tifão. On fire, rapaz. Ele também devolou a nossa pessoa aqui. Ele cagou agora comigo. Ai. Nossa, mano, brilhante isso de correr pra base do inimigo pra confundir. A primeira aqui, ó, ali, você não conta, né? Isso, você não conta. Gente, uma briguinha de irmão aqui. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não jogo Fortnite. Joga Fifa e perde pro Maicon. Meu Deus do céu. Joga futebol aí, perde pro Maicon. E assim vai indo. Mano, eu tô disputando coisas agora, né? Eu adoro frita. Pô, desce dessa... desce do telhado aí. Carne de bolo fica barata no dia empinado. Boa! Tem gente aqui. Tem, tem. Olha o Tif. Parece que o clima ficou um porro pesado. Tomara aqui. Tô adorando. Por favor, mais, galera. Que bom. Mais de um. Aí, viu? Ele cancela a animação do bagulho, mano. Nessa caixa aí. Ele cancela a animação da arma. Tô esperando você chegar. 20, 40. Pode ir. Ele pegou mais um. Eu não sei o que ele tá. Hum? Eu não sei o que ele tá. Hein, eu. Levou. Levou. Eu nem como. Fuzilado pelos dois. A gente tem que ficar junto aqui de novo. Caramba, isso tá rolando. Eu tô adorando. Na verdade, tem que fazer a mesma estratégia. Já sobe, né? Eu vou. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Não, pode ir, vai. Tem que, tem que, tem que, tem que. Ah. Fui, ó. Foi. Pelo menos pegou. Pelo menos pegou. Ó, o outro. Ó, o Portugues é muito molinho. Ele ficava lá, tipo, esperando. Só nos amoracei. Ih, Portugues. Tá a câmera aí, filho. Isso. Sobra aí. Responde ele. Eu quero ser essa. Você é a boninha. Sobra lá no telhadinho, vai. Sobra lá no telhadinho. Ixi. Nossa. Tá os dois aí? Só o Chief. Ah, tu acha que o Portugues avança? Uuuu. Porque não joga, né? Não. Não. Minhas balas falam por mim. Quê? A bala tem que parar, né? Você não fala nada, né? Graças a Deus, né? Alimento. Alimento? Acho que o comentário do cara aí. Nossa, pegou no cotovelo, mano. Cotovelo, rapaz. Tem que pegar o Chief que tá aí atrás, mano. Fala com a minha bala aí, porque você só fala que eu... Nossa, ele falou o nome divina? Não entendi. Caraca. Eu ouvi. Eu também não entendi, hein? É. Uuuu. Noooosss. Ioda. Ajuda aqui. Deve ser alguma mina aqui. O Portugues tá... Caraca. Mano, como que ele não morre? É porque é isso. Acabou. É que o Polo fica dando o shield pra ele. Isso aí. Vai fazer calzinho. Ixi. Chegou. Empatado até o momento. Auuu. É a última, Eduzão. É a última, filho. Vai pra tabu. É a decisiva. É o último dos moitos. Mano, por que a gente fica desse lado? A Lihoma vai chegar a Lihoma. A Lihoma vai pegar. Vai ter que ir lá. Vai direto. Por que a gente fica desse lado sempre desvantagem, mano? Não sei, velho. Mas isso aí é um ponto importante. Eu acho que os dois lados tem que ser iguais. Tem que ser os mesmos parados. Um desenho e tal. Boa. Foi. Se bate. Tá matando isso. Fica na arma, viu? Fica nenhuma. Agora entrou no looping do Skull Kill, filho. Cuidado, você vai sair na porta. Esse aqui, gente, que eles estão. Olha, Edu passou lá no fundo. Tipo, ele foi lá de esquerda. Ah, acabou. Estou vindo os dois. Estou vindo os dois. Não tem como. Não tem como. E sozinho, vai dar. E sozinho, vai dar. É, não dá. O Portugue e o tipo estão jogando junto. Se o Paulinho for separado do Edu, assim, não tem que fazer nada. Não tem como. Asão, asinho. Mais, mais. Vamos, vamos, vamos. É. Vai, Portugal. Nossa. Calhão, nasceu. Ai, Portuguinha. Pega ali e vamos lá pra casa. Não vai dar tempo. Estou com um pouco abrigo. O tipo se dá cover. O tipo se dá cover. Ai. Pelo menos eu peguei. É, sim. O importante é dar o... Dá o guy. Eita. Nossa, isso não dá, não dá. Eu tô tomando o shield, eu tô tomando o shield. Você desencola, a gente não vai ter que ser. A gente tem que matar ele, você tem como. Tem que tirar pelo menos o chifre da base. Tem, mano. Tem que tirar pelo menos o chifre da base. Sem vida, Paulinho, sem vida. Paulinho tá ali em mim. Sei lá, ele tá sem vida. 14, 14, 14. Só acertar uma. Tá sem x. Não tá, não tô conseguindo chegar. Não tô conseguindo chegar. Esse lado é desvantagem. Esse lado tem menos coisa pra proteger. Só segura, só segura, só segura. Tem que tirar o chifre, mano. Porque o chifre tá toda hora farmando com o life lá, mano. O que é isso? O meu chifre. O que que é isso, mano? Olha, tem que pegar o chifre ali, ó. Ou então... Olha aí. Tem que tirar o chifre. Eu tô na base. Mantenho Paulinho. Eu vou tirar o edu daqui. Ai, ai! O perdoe de spaw. Vem? Meu, Paulinho. Não dá. Tô travado aqui, por quê? Matou ele? Não. Eu ia ficar lá pra pegar, né? Boa! É isso. Eu não vi. Pega ele, pega ele. Ai! Ai, ai, ai! O que que foi isso? Eu tenho medo quando o Edu pega e fala isso. Já sabe. O que é? Eu normalmente, eu nunca sei. Eu tenho medo da pessoa não saber também. Quando ele fala isso, já tem quem comprou uma... Tom! Ai! Eles vão só ficar escondidos, só. Caraca! Pô, esse lado deles é muito mais lontade. Olha o tanto de coisa que tem aí. Tom! Ai! Matou o chifre? Que que é isso? Agora game. E aí, Paulinho? Tá jogando quem nunca jogou? Olha! Paulinho, tá comigo, tá comigo! Paulinho, tá com... Você sai correr? Tô tentando. Mas pegou ele, mano. Peguei. Senta correr. Tá comigo. Jira aqui, jira aqui, Paulinho. Vai, 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 Paulinho. Vai, vai, Paulinho, Paulinho, Paulinho. Paulinho, Paulinho. Já era, já era. Entregado. Mas essa era a segunda deles, eu acho. A segunda, a segunda. Ah! Que delícia. É tranquilo, Paulinho. Não pode muito não. Não tropeça. Não tropeça. Paulinho, tem hora que você tem que descer. Tem hora que você tem que descer, moleque. Tô ligado. Hummm. Toma, toma aí um pouquinho. Toma aí, vai. Ó o pai, ele veio por trás, ele veio por trás pela nossa base. Ele passou pelo meio e entrou na... aí ó. Ele tá na base, ele tá na base, Arthur. Tá? Mata ele. Não dá. Toma shield, toma shield. Ele vai ter que tomar também. Toma shield, toma shield. Tô tomando. Não tem que passar. Ixi. Ah, o Edu pegou. Hummm. Ah, não pegou. Não pegou. Não pegou. Fica lá, fica lá, Portugal. Ah, não acabou? Achei que essa era a última. Mas é, o Edu não conseguiu. O Edu não conseguiu? Como não? O que que aconteceu? Botou uma dor na porta. Caraca. Ah, que grito de... Eu achei que era sombrio de comemoração. Olha! Meu Deus, highlight! Boa! Meu Deus! É, porém, como que tá a bola aí? Não preciso me esconder, não. Pô, o nosso lado é muito... É muito podre perto dos outros, velho. Olha aí! Não tem onde esconder eles. Tem a árvore, tem um monte de coisa. É tipo, muitas desvantagens, né? Olha isso. Veja o meu atrás da árvore. Tá varando. Eu tava com o pé pra fora, Bruno. Onde tá o outro? Não tô vendo. Nossa. Vai te falar. Não conseguiu nem passado. Tu vem, morri? Tranquilo, tá tranquilo. Morri, 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 morri. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Boa, boa. Uh! O Chief acho que é o único player do Faustina. Acho que é o Double Bomb ainda funcionando. Double King? Double Bomb. Ai, os cara tá lá em cima de novo, velho. O Edu tá chegando nas costas aqui na esquerda, com certeza. Conheça a praga. Ai, eu morri. Nossa. Tá lá no português, tá lá no meio. O português do Português do Português. Vai pegar ali, mano. Relaxa, volta. Ele pegou? Só fique incomodando o Português. Vota, volta, 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 por tudo, volta, por tudo. Vota, volta, por tudo, volta, por tudo. Isso, fica aí, mano. Oh, boa! Pega! Meu Deus! Vai pra trás do meu. Nossa, que raio. Vai, vem, vem, vem. Posso te matar ele. Caota minha, caota, caota, caota. Não, Paulinho. O que foi? Chega, chega, chega. Era caotas, aí não acerta de longe. Nossa! Caraca! Fecha a porta. Ah, não tem porta. Ah, não tem porta assim. É? Boa! Empatou. Pega aqui, pega aqui. Não, pera, não. Empatou o quê? Empatou o quê? Não ganhou duas. Caraca. 2x1. Fala com o Tiff aqui, tá? É isso aí, gente. Vocês viram aí o que aconteceu? Vocês viram aí quem disputou? E agora, nesse exato momento, vocês sabem o placar. Exatamente. Esse é o placar. Pra qual time você tá torcendo? Só pra eu saber assim mesmo, sabe? Comenta aí. É isso, né? Não tem como dois times ganhar, então. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, já sabe. Deixa um like pra nós. E eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.